Vamos virar, vamos virar Vamos virar, vamos virar Vamos virar, vamos virar O professor chegou O professor chegou Vamos virar, vamos virar 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 Vai andando, galera Andando, galera Vamos virar, vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar, vamos virar 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 Olê, 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 olá Adadila Olê, 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 olá Adadila Olê, 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 olá Bora descendo, galera Porteira Olê, 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 olá Adadila Olê, 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 olá Adadila E mora de magia, mora de magia Pra garantir a liberdade, pra quebrar tanto o tabu Manu, Manu, contra a brutalidade Vai ter mulher no Zamburu Bota a cara na janela, e bota a cara na janela E bota a cara na janela, e bota a cara na janela Pra garantir a liberdade, pra quebrar tanto o tabu Manu, Manu, contra a brutalidade Vai ter mulher no Zamburu Bota a cara na janela, e bota a cara na janela E bota a cara na janela, e bota a cara na janela E bota a cara na janela, e bota a cara na janela Pela garantir a liberdade, pra quebrar tanto o tabu En contra a brutalidade, vai ter mulher no Zamburu Bota a cara na janela, e bota a cara na janela Atá de Manuela, e bota a cara na janela Atá de Manuela, e bota a cara na janela Bora virar cor Vai garantir a liberdade, pra quebrar tanto o tabu En contra a brutalidade, vai ter mulher no Zamburu Manu, e bota a cara na janela Atá de Manuela, e bota a cara na janela Atá de Manuela, e bota a cara na janela Atá de Manuela, e bota a cara na janela Atarde, Manuela, monta a cara na janela Atarde, Manuela, monta a cara na janela Atarde, Manuela, enquete a garotinha de verdade Atarde, Manuela, pra quebrar tanto backup Muito da puta idade Atarde, Manuela, vai ter mulher no jogo Atarde, Manuela, conta a cara na janela Atá de Manoela, bota a cara na janela Atá de Manoela, bota a cola na janela Pra garantir a liberdade Pra quebrar tanto tabu Encontrar a brutalidade Vai ter mulher no jaburu E bota a cara na janela 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 Atá de Manoela, bota a cola na janela E agora vai, 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 vai virar Segura, segura, segura Vai, 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 vai virar Vai virar essa maré O povo tá aqui e disse qual é No atá de é boto pé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé Vai, 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 vai virar Vai, 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 vai virar, vai virar essa maré O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé Vamos acender esse pavio Eleger Haddad, presidente do Brasil Queremos um Brasil feliz de novo Confinaram 13 por amor ao nosso povo E agora vai, 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 vai virar Vai, vai, vai virar, vai virar essa maré O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé Vai, 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 vai virar Vai, 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 vai virar, vai virar essa maré O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé O povo tá aqui e disse qual é? No Haddad eu boto fé Tem uma pedra aqui, meu turista. Tem uma pedra, tem que desenhar. Vai, vai, vai. Sai do play! Sai do play! Cuidado aí! E agora vai, 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 vai virar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai virar essa maré. O povo tá aqui e diz igual é, no ataque eu boto fé. O povo tá aqui e diz igual é, no ataque eu boto fé. Vamos acender esse pavio. Eleger a data de presidente do Brasil. Queremos o Brasil feliz e novo. 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 E agora vai, 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 vai virar. Vai, 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 vai virar. Vai virar essa maré. O povo tá aqui e diz igual é, no ataque eu boto fé. O povo tá aqui e diz igual é, no ataque eu boto fé. O povo tá aqui e diz igual é, no ataque eu boto fé. O povo tá aqui e diz igual é, no ataque eu boto fé. Vai, 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 vai virar, vai virar essa maré O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé Baixem as bandeiras, abaixem as bandeiras, vem da frente, por favor Abaixadinha, pra galera da comunicação Conseguem pegar esse bloco da virada que tá bonito Esse é o bloco que vai virar a eleição do Brasil E agora vai, 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 vai virar Vai, 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 vai virar, vai virar essa maré O povo daqui que disse qual é O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé Vai, 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 vai virar, vai virar essa maré O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé O povo daqui que disse qual é, no Haddad eu volto um pé Calma, 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 calma Vamos virar erro Vamos virar erro Vamos virar erro Aí, vou fazer uma pesquisa aqui Heliópolis vota em flecho Então nós vamos ganhar essa eleição Vem votar em Rabelão Vem votar em Rabelão Vamos virar erro Vamos virar erro Vamos virar erro Vamos virar erro O professor chegou 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 Hora de machia A turmada Hora de machia Pra garantir a liberdade Pra quebrar tanto tabu Encontrar a brutalidade Categorando o jambu E botar a cara na janela 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 Pra garantir a liberdade Pra quebrar tanto tabu Encontrar a brutalidade Categorando o jambu E botar a cara na janela 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 Pra garantir a liberdade Pra quebrar tanto tabu Encontrar a brutalidade Vai ter mulher no jambu Vai ter mulher no jambu E botar a cara na janela E botar a cara na janela E botar a cara na janela